Um suposto casal de amantes são pegos dentro de uma igreja, sentado num banco, assistindo a missa tranquilamente. Nesse inteirinho, entra-se um outro casal, suposta esposa oficial desse homem, junto com talvez o cunhado dele, gritando dentro da igreja, no meio da missa, xingando, e depois essa mulher agride o seu suposto marido, enquanto o seu cunhado xinga com palavras de baixo calão dentro da própria igreja. Assim, a suposta amante fica profundamente constrangida, sentada em choque no banco, não conseguindo sair, até que vem uma senhora para ajudá-la. O que essa história tem a ver comigo e com você? Tem tudo a ver, primeiro, porque é o que mais tem se falado aqui no YouTube e gera uma curiosidade muito grande. Quero que você fique nesse vídeo até o final, porque eu preciso tratar isso com você, que é meu seguidor, e você que está chegando no canal agora. O vídeo, ele é esse aqui, eu quero que você assista. O vídeo, ele é esse aqui, eu quero que você assista. A falta de respeito Para o lugar sagrado A falta de consciência que está dentro da liturgia Demonstra também Todo o caos dessa história Primeiro Se esse casal está de fato Adulterando Não deveriam estar sentados Naquela igreja Nesse ato Mas a igreja é aberta Para todos Portanto o padre não pode Ficar com uma listinha na porta Para saber se você pode entrar na igreja ou não Outro lado Aqueles que entraram xingando Também demonstram uma grande falta de respeito Para com o lugar santo E aquele que preside aquele lugar Que é o próprio Deus Essa história demonstra para nós Uma grande falta de temor ao Senhor O temor Que é um dom do Espírito Santo Nos faz sentir Vergonha E até mesmo Um coração Que busca Viver uma vida de santidade Diante do Senhor Claramente Essas pessoas não tem uma caminhada de fé E portanto então Foram à missa O suposto casal de amante E a suposta Esposa Do homem Que entram na missa Que fazem-se escarcel Que xingam palavras de alto calão Demonstra a total falta de De consciência Daquilo que é sagrado Mas a pergunta que eu faço é Por que esse vídeo viralizou? Faz só dois dias Esse vídeo é o que mais se fala hoje Nas pesquisas do Google E também Na internet Em todas as plataformas Digitais Por que? Porque existe um pecado Que é o pecado Da curiosidade excessiva Ou até mesmo É Ligado Ao pecado Da cobiça O que é a cobiça? A cobiça é um pecado É Capital e também É um dos pecados dos É Dos dez mandamentos Aonde eu quero O tempo inteiro Ter Aquilo para mim Aquilo que não é meu Se passa a ser meu A cobiça Ela é A mãe Da traição Portanto O amante Ou a amante Que procura de alguma forma Tirar a pessoa De dentro de um lar Ela está cobiçando aquilo Que não é dela Segunda coisa Também Está ligado Da parte Da curiosidade Que é O grande combustível Da parte de todos nós Existe Uma tentação muito grande De poder Olhar para fora de nós E não olhar para dentro De não buscar Ver a nossa mudança Interior Dentro disso Essa história Traz para nós Uma reflexão Importantíssima O ser humano É chamado de fato A poder A viver uma vida Completamente de Espectador Diante de uma plateia Diante De também Um grande espetáculo Da vida Ou nós somos Protagonistas Desse espetáculo Da vida Já dizia São João Clímaco Que aquele que Confessa os próprios pecados É maior do que aquele Que ressuscita os mortos Que queria dizer isso São João Clímaco Que aquele que tem capacidade De reconhecer que é pecador Que olha para suas misérias Que busca se emendar Não tem tempo Para olhar para a vida dos outros Eu usei esse vídeo Esse tema Para poder fazer uma catequese Para você Para entregar para você Um conteúdo Católico E cristão Tomemos cuidado Com toda a curiosidade alheia Sabe Aquela Mania Aquele vício Horrível De poder olhar A grama do vizinho Para poder ver O que o vizinho está fazendo E poder falar A respeito disso Existem Grandes situações Daquilo que a fofoca A curiosidade Pode fazer Porque é um veneno É um veneno mortal E destrói a comunhão humana Vai dizer para nós O Papa Francisco Mas também São João Paulo II E tantos outros Que vão dizer para nós A respeito Dessa Verdade Da fofoca Da fofoca E desse Fugir de si mesmo De conhecer a si mesmo Quando nós olhamos Para o pecado alheio Quando nós olhamos Para a vida do outro Nós esquecemos De nos emendar E nós esquecemos também De reordenar A nossa vida A vida de Deus É triste É triste Essa situação Eu imagino O drama Dessa mulher Que desesperada Vai atrás Do seu marido Para tirá-lo Mas o desespero Justamente nos tira Nos cega Diante de tudo isso Triste também É a parte Também dos Pecadores Que são expostos Publicamente Mas isso não tem nada A ver comigo Com você O que esse vídeo Quer dizer É justamente Para que nós Fugimos Possamos fugir Da tentação Que Eva e Adão Tiveram No paraíso Lá no capítulo 3 De Gênesis Diz para nós Que Deus tinha Proibido Adão e Eva De comer do fruto Da árvore Do conhecimento Do bem e do mal Mas Eva Curiosa Começou a perceber Que aquele fruto E Adão também Que aquele fruto Era de bom aspecto Então se aproximou E quis experimentá-lo É isso que o pecado faz O pecado Ele se apresenta A nós Como algo bom Como algo De boa vista Aos olhos Mas no final das contas É um veneno Do mesmo modo Também hoje Nas mídias sociais Nós temos o fruto Do pecado Diante de nós Que o que é Assistir Procurar ver Procurar entender E o tempo inteiro Nessa frenete Nessa frenese De buscar De querer entender De querer também Curiosar Por exemplo Você vai ver isso No próprio Cultura de Big Brother A Fazenda Todas essas Besteiras que tem No mundo hoje Que é o tempo inteiro O ser humano Tentando Procurar saber Os erros do outro Mas esquece dos seus Esse vídeo De fato É uma desculpa Para poder trazer Uma reflexão Para nós Veja o que o salmista Davi Depois que pecou Com Betseba Ele vai rezar Diante de Deus Ele diz assim Salmo 51 Tem misericórdia de mim Ó Deus Segundo a tua benignidade Apaga as minhas transgressões Segundo a multidão De tuas misericórdia Porque eu conheço As minhas transgressões E o meu pecado Está sempre diante de mim Contra ti Contra ti Somente pequei E fiz o que é mal A tua vista Para que sejas Justificado Quando falares E puro Quando julgares Veja Um dos salmos Mais lindos da Bíblia E que mudou Totalmente A concepção Que nós temos Também a respeito Do rei Davi Diante de um pecado grande Ele disse pro Senhor Senhor A responsabilidade é minha Eu pequei Eu sei O pecador que eu sou Eu sei Senhor Da grandeza Das minhas misérias E portanto eu peço Com o coração contrito A sua infinita misericórdia Amados Essa história Dessa traição Nos faz Refletir algo Importantíssimo Na nossa vida Até que ponto Eu tenho Ido até o Senhor E entendido Que a igreja E entendido também Que o lugar é sagrado Mas também Não só A igreja Enquanto o templo Mas como diz Santo Irineu de Leão Nós somos o templo Onde pedras vivas Como diz o apóstolo Paulo Também A quem Deus habita Como eu tenho tratado O Senhor Tratado a vida do Senhor Essa é a pergunta Que se faz Nesse dia de hoje Eu oro Pela vida Dessa família Porque Em uma traição Como essa Toda a família É destruída Mas também peço Para que eu e você Possamos ter o olhar Voltado Para Deus Deixando-os ser iluminados Pelo Espírito Santo Para que ele possa Nos ajudar A olhar para o essencial São Agostinho Nas Confissões Capítulo 9 Ele dizia Eu te procurei fora Enquanto estavas dentro A beleza eterna Então amada Tarde te amei Tarde te amei Senhor De fato A nossa tentação Sempre será aquela De olhar para fora De nós De culpar o outro De apontar o dedo Para o outro E esquecer Como diz Os ensinamentos Dos nossos avós Quando eu aponto o dedo Para você Eu tenho Três dedos Apontados para mim Quer dizer Olhar Em volta Nos ajuda A compreender A visão A compreender Também A caminhada Mas o que nos faz Ser homens e mulheres De verdade Quando nós temos A capacidade De olhar para dentro A palavra metanoia Voltar para dentro De nós E reconhecer Que somos pecadores Reza comigo Essa oração Mais uma vez Do rei Davi Dizendo Tem misericórdia de mim Ó Deus Segundo a tua Bondade E misericórdia E apaga as minhas Transgressões Segundo a multidão Dos meus pecados Lava-me completamente Da minha iniquidade E purifica Do meu pecado Que o Espírito Santo De Deus Nos dê temor Para que possamos Sem escrúpulos Mas com uma vida De santidade Buscar Cada vez mais Ter o olhar Em Deus Deixe seu like Compartilhe Se você ainda Não ativou O sininho De notificações Ative O sininho E aqui Nesse canal Você vai começar A ver conteúdos Como este De reflexão Teológica E bíblica Para o nosso Crescimento Espiritual Deus abençoe Você